Cara, eu tô achando que essa festa aqui tá extremamente agradável pra mim Meus colegas da medicina, colegas da odontos, bebidas assuradas, DJs, só botar essa porra É top demais, grudada, a festa BDZM é top demais BDZM é top demais Eu vou lá, esse ó Top demais, grudada É fôs de fã Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro É f*** demais, grudada Vai começar a botaria do jeito que... A que tempo nos... Lembrou? É o dedo... Arrepina, adivinha cá É o dedo... A voz virou um shot de tequil E eu não vi ninguém de médio virando o sonho Não me deram os homens agora Isso é tudo mentira A voz virou um shot de tequil E eu não vi ninguém de médio virando o sonho Não me deram os homens agora Isso é tudo mentira Vai joga, vai joga, vai joga E tô jogando pistola, tô jogando bem alto Vai jova, vai joa, vai joga Então joga pistola, tô jogando bem alto Pera aí deixa eu chamar Parabéns Osmar Making of né gurizada Obrigado.